Olha, na manhã desta sexta-feira, a Secretaria de Segurança Pública deflagrou a 29ª fase da Operação Interditados, ali na Praça da Bandeira, bem no centro da capital. Até o momento, cinco pessoas foram conduzidas por posse de celulares com restrição de furto e roubo, hein? Chico Filho, decola, Chico! A Secretaria de Segurança Pública do Piauí, através da SOI, realizou a 29ª fase da Operação Interditados, no combate ao roubo e comercialização ilegal de celulares roubados. O trabalho da polícia aconteceu dentro da Praça da Bandeira, no centro de Teresina, onde várias abordagens foram realizadas durante o trabalho de fiscalização. A dinâmica da operação está acontecendo da seguinte forma. Como a gente pode observar, a Praça da Bandeira é toda gradeada e existem alguns acessos para entrada e saída com portões. Para a operação ser realizada, os agentes não estão permitindo a entrada de pessoas durante a realização da operação. Quem está aqui dentro pode sair, mas ao passar pelos portões, precisa apresentar o telefone celular para que seja verificado se tem ou não alguma restrição de roubo ou furto. Seu Hélio, que é de São Paulo, foi liberado logo após a abordagem. Isso porque estava tudo ok com o telefone dele. De passagem por Teresina, seu Hélio elogia o trabalho da polícia piauiense. Ele diz que é algo que nunca viu, nem mesmo em São Paulo, onde mora. Gostei do trabalho, é importante e gostaria que se alastrassem em todos os bairros. Lá em São Paulo, o senhor já chegou a presenciar esse tipo de operação da polícia nesse modo operante? Negativo. Nunca fui aboridado. Já a dona Helena não teve a mesma sorte. Ela comprou um telefone celular pela internet, sem saber que o aparelho era roubado. O rapaz foi deixar lá no meu serviço, pela internet, pela marketplace, pelo Facebook. Aquele pessoal que fica vendendo, ele disse que estava querendo vender porque ia comprar um novo, ele já estava usado. E a senhora não fazia ideia que era um telefone? Não, ninguém faz ideia, por isso que ninguém compra aqui, eu nunca comprei celular aqui, não. O que atraiu mais a senhora quando a senhora viu o anúncio? Foi o preço? Não, porque o celular do meu esposo tinha sido roubado e ele estava querendo comprar outro, e no momento eu não estava podendo comprar um caro, um novo. Aí a gente foi para um usado. Mas na época a senhora achou que o preço seria atrativo? Não, não era questão do preço, era uma questão mesmo só do celular, não. O delegado Matheus Zanatta faz uma alerta e demonstra como qualquer cidadão pode fazer a verificação ao comprar um telefone celular usado. Então quando nós abordamos uma pessoa, nós fizemos a verificação do e-mail do celular. É como se fosse o chassi do carro, é o número que identifica o celular. Então para nós verificar o e-mail, nós digitamos asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Aqui é o e-mail do celular. Através desse e-mail, nós fizemos a consulta no nosso banco de dados, através de um aplicativo desenvolvido pelo Piauí, que é chamado Lupabot. E quando nós fizemos essa consulta, pode dar duas respostas. Uma resposta negativa para restrição ou positiva para restrição. Isso quer dizer que o celular é roubado ou furtado. Estamos fazendo também a questão educativa, distribuindo folders para o cidadão, mostrando que eles não devem comprar celulares com procedência duvidosa, sem caixa, sem nota fiscal, sob pena de responder pelo crime de receptação, estar alimentando o furto e roubo de celulares e até mesmo a prática de outros crimes mais graves, como por exemplo, o latrocínio. Importante também frisar que esses nove primeiros meses do ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, nós já estamos com uma redução de 42% no roubo de celulares em Teresina e somente nesse mês de setembro, em comparação com o mesmo período do ano passado, estamos com uma redução de 46% no roubo de celulares aqui na cidade de Teresina. No final da operação, quatro aparelhos celulares foram apreendidos e cinco pessoas foram conduzidas para a delegacia de polícia.